Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Hoje a gente estamos aqui na casa do Canibal, uma das piores casas do canal, né Thaís? Uma das piores lendas, né Thaís? Pior, Thiago, aqui é um lugar tenso, hein? E a gente não tinha vindo de dia para conhecer o local, né? Não, hoje é a primeira vez que a gente estamos vindo aqui de dia nessa casa. A gente vai fazer o reconhecimento, olhar detalhes para a gente tentar entender mais sobre o mistério dessa casa, né Thaís? Isso aí. Essa casa tem muito mistério, pessoal. Para quem não sabe que lenda é essa do Canibal, aqui nessa casa morava um homem e ele era Canibal. Ele pegava as pessoas, matava e comia o coração das pessoas. Ele comia só o coração dessas pessoas. E os espíritos, os fantasmas dessas pessoas que ele acabou matando, começou a aparecer e atormentar ele. Ele via e começou a atormentar ele. Ele pegou e furou os próprios olhos dele para não ver mais esses fantasmas. Só que ele começou a escutar os fantasmas. Os fantasmas começaram a atormentar ele e ele começou a escutar. Ele foi ficando louco e ele pegou e passou uma faca bem no seu pescoço, se matando dentro dessa casa. Eu e a Thaís já veio aqui para fazer a investigação. A primeira vez que a gente veio, a Thaís abriu uma torneira. Saiu sangue de dentro da torneira, né Thaís? Foi muito estranho aqui. Foi muito estranho. A caixa de água dessa casa, a gente vai ver agora de dia. Não sei se a gente vai conseguir subir lá, mas a gente vai dar uma olhada. Mas ela é preta, né Thaís? Eu nunca vi uma caixa de água preta igual aquela ali. E saiu sangue dali. A gente não sabe se tinha alguma coisa dentro da caixa d'água. A gente não sabe o que aconteceu lá, né Thaís? Sim. E aqui nessa casa, a gente veio também e viu um corpo. Eu vi um corpo deitado, caído, dentro de um dos quartos. Coisa de segundo desapareceu, cara. Foi surreal, né Thaís? Foi muito estranho. Eu vi na filmagem depois e foi muito estranho aqui. Foi muito estranho, pessoal. Cara, eu vou deixar até o link dos vídeos que a gente gravou de noite aí na descrição pra vocês conferirem e ver como que essa casa é muito assombrada e sinistra. A gente tentou fazer uma comunicação pelo Spirit Box aqui dentro dessa casa e várias vozes, vários espíritos tentando se comunicar desesperadamente, querendo se comunicar com a gente, né Thaís? Não deu pra entender nada, né Thaís? Não, mas o que a gente entendeu, tinha bastante, né? Começou os barulhos, os negócios estranhos, decidiu sair do local, né? A janela, pessoal, essa janela que tá aqui, ó, mostra ali, Thaís. Essa janela aqui, pessoal, começou a tremer inteira, só parecia que ia quebrar, né Thaís? Aham. Desespera, não sei como que é, que aconteceu o que lá, mas parecia que ia quebrar os vidros, voar vidro pra tudo do lado nosso. A gente teve que acabar indo embora. Deixamos uma vela. Cadê aquela vela? Cadê aquela vela? Ó, isso aqui é da vela, ó. Tá vendo? A gente deixou a vela. Eu colei a vela. Tinha colado a vela. E ela caiu no meio, né? Caiu ali, ó. E agora não tá aí, Thiago. Então, pessoal, a gente vai entrar dentro dessa casa, vamos olhar os detalhes dessa casa. Eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal que tem vídeo toda semana. E também se inscreve no nosso canal principal que é o Thiago Furacão, que a gente vem de madrugada nas casas assombrada pra fazer a investigação sobrenatural e tentar captar pela câmera aparições e manifestações. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais uma exploração. Thaís, vamos entrar pra dentro? Vamos dar uma olhada primeiro aqui, Thiago, ó. E aquela vela? Então, e aquela vela, cara? Eu tinha colado ela aí, ó. Não faço ideia o que aconteceu com aquilo. Tem uma coisa muito estranha aqui, pessoal. Vem aqui, Thaís. Essa janela aqui também começou a tremer aquele dia, né, cara? Olha, ela é firme, cara, ó. Estranho, cara. Você viu que aqui atrás, Thiago, ó, é cimento, ó. Então, será que tinha alguma coisa aqui assim? Eu acho que aqui poderia ser. Ah, eu acho que aqui era um banheiro, ó. Tá vendo? Ah, um vaso, né? E aqui, ó, talvez algum quarto, algum cômodo, alguma coisa. E esse aqui que é estranho, ó. Parecia que tinha uma porta aqui, tá vendo? Então. Foi na cara. Essa parte aqui é estranha, né, cara? É estranho. Estranho pra caramba. Vamos dar uma olhada lá dentro da casa? Vamos. Preparada, Thaís? Vamos lá, Thaís. Teve um dia que essa porta, você fechou, ela abriu, né, mano? Aham. Licença. Nossa, me dá um arrepio essa casa, cara. Isso aqui, você não tinha falado? Não tava ali aquela vez? Tava no chão. Tava no chão, Thiago? Que estranho. Cara, olha ali, ó. É a caixa d'água. Caixa d'água preta, cara. Preta. Vamos olhando aqui. Ó, essa porta aí que o Thiago tava falando que fecharam, ó. Peço licença, já entrei, mas peço licença. É aqui que é estranho, tá vendo? Mas eu acho que esse aí foi fechado depois. Talvez pra alguém tentar morar, não sei, né? Sim. E esse homem, pessoal, ele morava aqui sozinho, né, Thaís? Sim. Tipo um troféu, alguma coisa? Aham. Bastante sabonete ali, ó. É, tem bastante sabonete ali. Cara, cheio de terra, né, Thaís? Sim. Uma coisa que eu quero ver aqui agora, Thaís, e aquela chave que o Spirit Box mandou esconder? Então. Olha que bom isso. Tava ali, ó. Eu tinha colocado ali em cima, ó. Vai virar água disso aqui? Ah, aqui, ó. A chave. O Spirit Box, pessoal, pediu pra esconder essa chave, né, Thaís? Sim. A gente vai voltar de noite pra tentar investigar mais sobre isso daqui. Porra. Parece que ele é meio sujo. Parece mesmo, e não tem nada, tá vendo? É, não tem água. Que estranho, Thaís, ó. E a caixa d'água é livre, mas eu acho que... Tem o negócio aqui, ó. Eu acho que a gente vai ter que trazer... Ó. É. A gente vai ter que trazer uma escada, eu acho. Como vai subir isso aí? É, não tem como, não. É, é crigoso tá subindo assim, ó. Por causa que... Vai que essas madeiras caem, cara. Não sabe quanto tempo tem essa casa. É. Teve bastante gente que falou assim, Thiago, será que não tem corpos no meio desse negócio, cara? Então. Falaram? Um monte de comentário. A maioria dos comentários... Mas daí eu acho que ia dar um cheiro ruim, não é? Então. Um monte. A maioria dos comentários é esse aí. E tem meio de vinho. A gente tem o de aranha aqui, ó. Mas eu acredito que o corpo não tem, não. Eu acho que não, senão eu vou dar um cheiro ruim. Tá muito teio de aranha também. Sim. Olha, pegou na sua cabeça o teio de aranha, ó. Eu acho que na minha também. Tira aqui. Aí, ó. A bendita. Estranha, ó. Dá medo de ter alguma coisa ali dentro, sabia? Outra de filme. Tá, mas olha isso aí. O que? Aquele ali. Tá, parece... Tá cheio de bicho. Vem aqui, dentro de escala. Aqui não tem água ou não? Não funciona, né? É. Mas aqui é da caixa, não é? Eu acho que tudo é da caixa, né? Da casa inteira é da caixa. Mas aqui... Por que ela não tem água? Não tem. E essa bichinha? Pessoal. Tá aí. Tá. Eu acho que veio gente aqui, cara. Eu acho que veio gente aqui. Não tava desse jeito, né? Não. Isso aqui tava tudo espalhado. Tava tudo espalhado. Pessoal, foi bem aqui, ó. Que eu vi um corpo, cara. E desapareceu na minha frente, cara. Foi muito estranho. E agora parece que ele tava juntando... Juntaram, ó. Então. Isso aqui tava tudo espalhado. Tava. Tava estranho, cara. Quem será que veio aqui? Não sei, cara. Mas aí eu tô vendo aqui que eu não vi. Olha aqui. Então. Isso aqui, cara. Ó, marcas, tá vendo? Uhum. Marcas de pés. Estranho, hein? Vamos ver o que deu tocando ali. Aqui eu acho que era a sala, né? Hã? Aqui eu acho que era a sala. Aí eu acho que é. Olha aqui. Perigoso, bicho, hein? Olha atrás dessa porta. Não tem nada. Você viu o jeito que eram as portas aqui, ó? Se trancavam? Hã? Seu jeito que trancavam as portas, ó? Ah, é verdade. Maran. A caixa d'água é ali, cara. É perigoso ver ali. Não tem como. Não tem. Bom, pessoal. Ó, você viu essa parede? Nossa, cara. Isso aqui é estranho. É. Bom, pessoal. A gente... Olhando essa casa aqui, cara. Eu não sei se... Veio alguém aqui. Ou alguma coisa só do natural. Ah, mas eu não sei. Eu acho que veio alguém aqui. Eu acho que veio. Eu acho que veio alguém aqui. Parece que isso daqui, ó, é pé. Apesar que eu não sei se pode ser marca de nossa também, né? Não, mas esse negócio aqui, Thais, tava tudo espalhado. Tava tudo, né? Tava tudo espalhado. E isso aqui também, ó. Isso aqui não tava aqui. Não. Isso daí não. Tava lá. Você tava no chão. Eu tenho certeza. Eu acho que veio gente aqui, cara. Só pode. Bom. Será que reconheceu o local, Thiago? Veio? Esse é o problema. Tem muita gente que reconhece os locais. Acaba vindo depois aqui. E, cara, eu não sei. Aqui aparentemente não estragaram. Mas tem muita lenda que a gente vai aqui. O pessoal quebra as coisas, né? Quebra as coisas. Já fomos em lenda que escreveram o seu nome. Coisa que a gente não faz é escrever nome. Eles escrevem. É. O pessoal vai, faz piche, escreve o meu nome como se fosse eu. É ruim, né, Thais? É chato pra gente isso daí. Que é muita... Todas as casas praticamente a gente tem autorização. Aí depois chega lá e a pessoa fala, ah, se escreveu o nome e tal. E não é. Eu não sei se realmente veio alguém aqui. O que tá diferente tá. Tá. Tá diferente. Mas, pessoal, essa lenda aqui do canibal a gente ainda vai investigar muito. Pelo que eu percebi, tem muitos espíritos aqui nessa casa. A gente vai tentar fazer uma comunicação novamente. Não sei, talvez a gente instala câmeras. A gente podia voltar essa semana mesmo. Podia voltar essa semana. O que vocês acham, pessoal, da gente instalar pelo menos uma câmera, alguma coisa, né, Thais? Isso. A mais. Pra tentar fazer uma investigação. Eu poderia até pensar da gente tentar passar uma noite nessa casa, mas ela é muito pesada. É pesada. Ela não consegue ficar muito tempo aqui, Tiago. Parece que tudo vai quebrar. É muito pesada. Não sei. Talvez deixar uma câmera ligada até ela aguentar. Sim. Depois volta a buscar. Não sei. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o like. E se o pessoal, primeira atitude aí, se o pessoal tiver alguma ideia, né, Tiago? Se você quer que coloque a câmera por fora, coloque a câmera por dentro, deixa aí nos comentários o que vocês acham que dá pra gente fazer aqui. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.